O primeiro-ministro britânico Boris Johnson recebeu nesta sexta-feira a primeira dose da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19. O imunizante foi aplicado no mesmo hospital em Londres, onde cerca de um ano atrás o político foi internado para tratar da doença. Uma enfermeira maravilhosa chamada Lily me disse, você vai sentir uma picada, mas eu literalmente não senti nada. Então foi muito bom, muito rápido. Vocês sabem o que vou dizer, não posso recomendá-la altamente. Todos quando receberem a notificação para ir tomar uma dose, por favor, vão. É a melhor coisa para você, para a sua família e para todos os outros. O imunizante desenvolvido pelo laboratório AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford esteve no centro de uma polêmica nesta semana. Diversos países europeus suspenderam preventivamente o uso do imunizante após relatos de problemas sanguíneos em pessoas vacinadas, como dificuldades de coagulação. Na quinta, a Agência Europeia de Medicamentos veio a público afirmar que a vacina é segura e eficaz. Nesta sexta, foi a vez da Organização Mundial da Saúde dizer que os benefícios do imunizante anti-Covid da AstraZeneca superam seus riscos. Não escutem apenas a mim. Ouçam todos os cientistas. Ouçam o que a Agência Europeia de Medicamentos tinha a dizer ontem ao que a agência britânica disse. O risco é a Covid. Isso aqui é uma grande coisa a se fazer. Outros líderes europeus também se mostraram dispostos a receber doses da AstraZeneca, como a chanceler alemã Angela Merkel e o primeiro-ministro italiano Mario Draghi. Mais cedo, o primeiro-ministro francês Jean Castier também foi imunizado com a primeira dose da AstraZeneca. Obrigado. 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 Obrigado.